Com a palavra, o vereador doutor Maurício. Boa tarde, senhor presidente. Da pessoa que cumprimenta todos os demais colegas vereadores. Boa tarde, Fábio Alexandre, a Rádio Difusora, a prensa aqui presente. Aos internautas, os funcionários dessa casa e aos presentes, que eu cumprimento na pessoa do Sr. Lau, Ranzoni. Senhor presidente, o Robertinho usou a palavra aqui. E eu concordo com muitas coisas que ele disse. Primeiro é sobre os tapas-buracos, que nem recapeamento podemos chamar. Esses tapas-buracos, na verdade, em alguns lugares, eles já foram feitos por duas ou mais vezes. E está precisando, com essa chuva que deu, serem refeitos. Com isso, nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que é uma grande facilidade de desperdício do dinheiro público. Dinheiro este que muitos de nós aqui, vereadores, ajudamos com os nossos deputados. Está faltando a gestão do Executivo ser mais criteriosa e profissional na aplicação dessas verbas. Se não vai fazer, a cada vez que refazer, tem uma chuva, leva-se embora. E está levando esse dinheiro. Na realidade, inclusive o bairro Antônio Romaioli, muitos daqueles munícipes estão nos cobrando, porque fora prometido que iria recapiar todo aquele bairro. E até agora, nada. E estamos já, fim do ano, as chuvas já estão aí. Obviamente que é muito mais difícil para serem feitos esses trabalhos. Sr. Presidente, com a falta de medicamentos da saúde, isso está obrigando pessoas que nunca pediram cestas básicas a irem nos Cras e fazer uso desse pedido. E nós sabemos também que as cestas básicas do mês de outubro não vieram e não virá mais. Sendo certo que, Fabinho, senhor homem da notícia, as cestas básicas de novembro só chegaram agora no dia 20. E as pessoas que necessitam, porque é um direito daqueles que estão na margem de fazer uso dessas cestas básicas. E tem verbas destinadas para tal fim. E, em dezembro, já nesse mês que nós iniciamos, eu tenho conhecimento que o prefeito não vai pagar as notas fiscais da cesta. Portanto, serão entregues as cestas de Natal somente do Fundo Social de Solidariedade. Apenas. Quem sabe, em janeiro, o povo possa novamente fazer uso das cestas básicas. Não sei. Quem viver, verá. Portanto, a gente não está aqui somente para criticar. Nós estamos aqui também para ajudar e para reivindicar aquilo que é de direito do cidadão, aquilo que nós somos cobrados diariamente aqui na Câmara e nas ruas. Porque o povo aí fora não está nada feliz, vereador Boi. Estão nos cobrando constantemente e insistentemente. E muitas coisas que nós somos cobrados, nós não temos a faculdade, ou seja, o poder de fazê-los. Nós temos simplesmente de cobrar, exigir e pedir. Mas a execução, ela é única, exclusivamente, do poder executivo. Portanto, a gente fica, de certa forma, amarrado. Porque se o prefeito não quiser fazer, como nós vamos obrigá-lo? Existem alguns mecanismos, mas, veja só, nós não podemos também ficar só por conta disso. Eu acho que o bom senso deve prevalecer e imperar. E nós estamos, senhor presidente, na última sessão ordinária, não é, vereador? E eu, particularmente, com a consciência tranquila, do dever cumprido. Porque se as coisas não aconteceram, não foi por falta de ação. Porque muitas vezes, conforme eu disse e repito, nós não temos o poder da execução. E gostaria de aproveitar a oportunidade, de agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, que são responsáveis por eu estar aqui. E dizer que as minhas ações são voltadas a toda a população batataense, indistintamente. E desejar a todos vocês um bom Natal e um ótimo Ano Novo. E que nós, saúde principalmente, muito obrigado, Jefferson. Sem saúde, nós não vamos a lugar nenhum. E muito amor também no coração, né, das pessoas. E que o ano que vem a gente volte cada vez mais forte para poder continuarmos a nossa luta em prol de toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.